O maior problema que nós temos no nosso planeta é exatamente a questão das alterações climáticas. E a espécie humana que devia estar unida a combater a ameaça climática, que é a maior ameaça existencial que pesa sobre todos nós, pelo contrário desencadeia guerras, fragmenta-se geopoliticamente, entra no novo ciclo de rivalidades e com a guerra no centro da Europa. E atenção que a Europa é o continente que foi o autor de duas guerras mundiais. Entre o início da primeira e o fim da segunda morreram 150 milhões de pessoas na Europa. Portanto, estamos a falar de um caso cedíssimo. E, portanto, a racionalidade da espécie humana está aqui em causa. E é essa irracionalidade que também se pode considerar quando consideramos a governação do planeta e a necessidade premente que temos de fazer face a esta ameaça climática. Quando falo da economia do mar, não se esqueça que a saída do Reino Unido da União Europeia, que na altura até escrevi um artigo a exprimir a minha profunda tristeza, a saída do Reino Unido provoca uma espécie de continentalização das políticas europeias. As políticas europeias estão todas centradas exatamente no eixo à volta da Alemanha. e com os problemas da Alemanha. E nós precisamos de um eixo atlântico. Nós, para desenvolvermos a economia do mar, precisamos de um eixo atlântico. E vou-lhe dar só uma ideia dos projetos que em 2022 conseguimos atrair. Conseguimos 47 novos projetos internacionais. Cerca de 2.4 mil milhões de euros quando forem contratualizados. 19% vieram dos Estados Unidos. 15% vieram da Suíça. E 15% do Reino Unido. No fundo, os nossos parceiros da Alemanha vêm com 13%. E eu acho que Portugal, ao mesmo tempo que está dentro da União Europeia e se bate pelas suas políticas, não pode esquecer o eixo atlântico. E esta ligação profunda com o Reino Unido e com os Estados Unidos, até para desenvolvermos a própria economia do mar. E eu penso que isso é fazível. E isso vai acontecer com maior ou menor dificuldade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí